Certamente o título desse vídeo causa alguma estranheza para você que já me conhece aqui do YouTube ou da Advocacia Geral da União. Provavelmente você tem a imagem de mim quanto uma pessoa que, nesse caso, não se auto-sabota nem procrastina. Provavelmente você vê em mim uma pessoa hiper, digamos, estimulada a fazer o que tem que fazer e, nesse caso, a cumprir o que tem que cumprir sem nenhum tipo de problema, quando, na verdade, não é isso que acontece. O título do vídeo expressa exatamente o que eu precisei fazer para parar de me auto-sabotar e para parar de procrastinar. Na verdade, o que eu continuo fazendo até hoje para que eu não me auto-sabote nem para que eu procrastine. E chegou a hora de te explicar exatamente esse conhecimento a partir daquilo que aprendi em termos de neurociência. Então, eu passo pelas mesmas agruras que os meus alunos passam dos estudos para concurso com as minhas atividades diárias com o meu trabalho. Por isso que minha mentoria individualizada leva em questão não apenas aspectos que envolvem o conhecimento necessário para passar nos concursos de procurador, como também aspectos neurocientíficos de comportamento que facilitam exatamente esse processo, ou seja, o processo de estudar e passar. Vamos falar sobre auto-sabotagem, vamos falar sobre procrastinação, vamos ver o que a neurociência nos ensina sobre aspectos que envolvem exatamente comportamentos que nos levam a auto-sabotar e a procrastinar. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que existe uma diferença neurocientífica entre querer e gostar. Embora você possa, na sua vida cotidiana, coloquialmente falando, tratar as coisas como sinônimos, elas não são sinônimos. Ou seja, querer é uma coisa, gostar é outra. Em termos neurocientíficos, isso é bem verdade. Coloquialmente falando, as pessoas tratam isso como se fosse uma coisa só, porque é normal que elas queiram o que gostem e gostem do que querem. Mas, na verdade, em termos neurocientíficos, nós temos áreas reservadas no nosso cérebro que indicam efetivamente quando um comportamento é motivado pelo querer e indicam quando um comportamento é motivado pelo gostar. O querer tem a ver com dopamina, tem a ver com motivação. De novo, motivação aqui não é um sentimento que você tem de estar efetivamente em êxtase ou eufórico ou eufórica para realizar um determinado comportamento. Motivação é um termo muito equivocadamente utilizado nos dias atuais. Motivação, como o próprio nome diz, é um motivo para agir, um motivo para ação, um motivo que te faz fazer o que você faz. Isso é motivação. Motivação tem a ver com dopamina. Dopamina não tem a ver com prazer, tem a ver com motivo para agir. Já o gostar, aí sim, tem a ver com recompensa, tem a ver com prazer e tem aí o envolvimento de outros neurotransmissores, tem a ver com opióide. Então, querer é uma coisa em termos neurocientíficos e gostar é outra coisa em termos neurocientíficos. Você precisa saber essa diferença para começar a entender como, o que deve ser feito para que você pare de se auto-sabotar e para que você pare de, nesse caso, procrastinar. A parte boa de saber essa diferença é que o teu cérebro está programado para que você faça 90% do que quer, ou seja, para que ele te impulsione a fazer aquilo que você quer em 90% das vezes, enquanto que o que você gosta fica responsável por 10% das vezes em que você precisa agir para fazer. O cérebro, ele tem momentos específicos, ele tem circuitos específicos para o agir mediante querer e para o agir mediante gostar. Dentro desses circuitos específicos, 90% está ativado para fazer o que você quer, enquanto que 10% está ativado para fazer o que você gosta. Ou seja, trocando em miúdos, o querer em termos de sobrevivência, em termos de evolução cerebral, foi muito mais importante do que o gostar. A recompensa do que se faz não é determinante para fins de saber o que tem que ser feito e simplesmente fazer o que tem que ser feito. O nosso ancestral primata, ele não era movido por gostar de construir um abrigo em cima de uma montanha, ele era movido pelo querer construir esse abrigo para poder efetivamente se proteger. Se ele vai gostar ou não do abrigo, são outros 500. Então, neurocientificamente, querer e gostar são coisas distintas. Mas a parte boa, volto a dizer, 90% da tua programação cerebral é para que você cumpra o que você quer. Então, não necessariamente você precisa gostar para cumprir. Isso é bem importante em termos de autossabotagem, em termos de procrastinação, em termos de evitar esses comportamentos. Mas eu disse no começo desse vídeo que tive muito que trabalhar com autossabotagem, tive muito que trabalhar com procrastinação na minha própria realidade. Contudo, existem campos em que eu não me autossaboto, existem campos em que eu não procrastino. E existem pessoas também em determinados campos das suas vidas que não praticam autossabotagem e não procrastinam. A procrastinação surge quando você quer alguma coisa e você não gosta, que é basicamente o que acontece com grande parte das pessoas que estudam para concurso público. As pessoas querem passar no concurso, mas elas não gostam de estudar. Elas querem o resultado de passar, mas elas não gostam de praticar exatamente a tarefa necessária para que esse resultado seja real. As pessoas querem passar, mas não gostam de estudar. Isso é muito comum. Há muito tempo atrás eu gravei um vídeo aqui no YouTube sobre as pessoas que passam em concurso rápido. E nesse vídeo expliquei que passa rápido em concurso, na verdade, é um somatório da equação querer passar em concurso, mas gostar de estudar. As pessoas que gostam de fato e de verdade, elas passam muito rápido e sem muita dificuldade. Mas a grande maioria das pessoas querem passar no concurso, mas não gostam efetivamente de estudar. Elas suportam o fato de estudar para que efetivamente possam adquirir conhecimento, enfrentar provas e passar. Então, enquanto sua estrutura cerebral faz a diferença entre querer e gostar, e na verdade você quer e gosta ao mesmo tempo daquilo que precisa ser feito para passar, não há que se falar em autossabotamento, não há que se falar em procrastinação. Contudo, como as pessoas querem passar, mas muitas delas não gostam de fato e de verdade de estudar, nós temos que enfrentar exatamente a autossabotagem, nós temos que enfrentar a procrastinação como comportamentos que podem atrapalhar esse meio de campo. A autossabotagem é o mecanismo a partir do qual você vai minar efetivamente o seu comportamento, gerando a procrastinação. A autossabotagem é você encontrando desculpas racionais para não fazer o que você quer porque você não gosta. Eu não gosto de estudar, então eu vou encontrar desculpas racionais para não estudar hoje, embora eu queira passar no concurso. Veja, eu quero, mas não gosto. Esse é o terreno pelo qual a autossabotagem vai minar o seu fazer. Mas você não começa a se autossabotar com pensamentos irracionais, você começa a se autossabotar com pensamentos racionais. Você vai encontrando desculpas racionais para não estudar. Por exemplo, existem pessoas que não estudam porque estão procurando o estudo perfeito, a estratégia perfeita. Elas não estudam e racionalmente elas se dão a desculpa de não estudar porque elas só vão estudar depois de encontrarem a metodologia perfeita para passar. Isso é autossabotagem a partir de uma desculpa que seria em tese irracional. Não estou dizendo com isso que você deve estudar sem estratégia, mas estou dizendo que se você racionalmente se convencer de que precisa de uma estratégia perfeita para passar, você nunca vai estudar. E aqui, para essa pessoa, um grama de estudo efetivo vale mais do que uma tonelada de pesquisa sobre metodologia de estudo, porque essa pesquisa nunca vai te dar um resultado perfeito, razão pela qual você vai estar irracionalmente autossabotando e procrastinando o seu projeto de estudar para passar em concurso. Se você sabe que a procrastinação ela utiliza desse mecanismo de te dar desculpas racionais para não fazer, você precisa ser hiperracional e entender quando o teu cérebro está te dando desculpas racionais para não fazer. É o que eu chamo de estado de hiperracionalidade, ou seja, acima da racionalidade do autossabotamento, acima da racionalidade da procrastinação. E aí eu vou te dar cinco dicas importantes para que você atinja essa hiperracionalidade. A hiperracionalidade que vai fazer com que você detecte exatamente o momento em que você está se autossabotando, o momento em que você está procrastinando. Primeira dica, encare a procrastinação como uma verdade universal. Todo mundo procrastina em alguma coisa. Eu te dei a receita das pessoas que não procrastinam em determinadas coisas da vida, qual seja, eu quero e gosto, não procrastino porque eu faço o que gosto. Eu quero e faço exatamente o que gosto. E portanto, não há autossabotamento, não há procrastinação. Mas é impossível você querer e gostar de tudo o que você vai fazer na vida. Vai chegar alguma coisa em que você quer e não gosta. Quando essa equação acontecer, a tendência é que você procrastine. Então, todo mundo, em algum momento, em algum aspecto da vida, pode não ser no estudo, ela vai procrastinar ou ela vai se autossabotar. A mesma pessoa que não sabota os estudos, sabota, por exemplo, em uma academia. Ela quer ir para a academia, ela quer ter uma qualidade de vida melhor, ela quer ter um corpo melhor, ela quer ter uma saúde melhor, mas ela não gosta. Então, a procrastinação vai encher efetivamente a cabeça dessa pessoa com desculpas racionais para que ela não vá para a academia, embora ela queira ter uma saúde melhor. Então, a procrastinação, ela é uma verdade universal. Não se culpe por pensar racionalmente e não fazer o que você quer, mas que você não gosta. Não se culpa. Todo mundo enfrenta isso em pelo menos alguma atividade da vida. A segunda dica para que você seja hiperracional e não procrastine é personalize a procrastinação na figura de um vilão. No meu caso, como eu gosto muito da Marvel, a procrastinação assume a figura do Thanos. O Thanos é um vilão da Marvel que rivaliza lá com o Homem de Ferro. Se você nunca assistiu, recomendo que assista, embora não acredite que alguém desconheça a existência do Homem de Ferro e do Thanos. No meu caso, é o Thanos. Todas as vezes que a procrastinação chega na minha mente e começa a me dar desculpas racionais para que eu não faça o que tenha que fazer porque não gosto, eu me lembro efetivamente que a procrastinação é o Thanos e eu visualizo o Thanos falando comigo dizendo as coisas racionais que ele efetivamente está dizendo para que eu não faça alguma coisa. Na hora que eu personalizo a procrastinação na figura de um vilão e eu sei que aquele vilão efetivamente não tem boas intenções, na medida em que minha procrastinação barra Thanos vai me dando desculpas racionais, como elas vêm de um vilão, elas não são tão racionais quanto parecem. Portanto, personalize a sua procrastinação na figura de um vilão. Isso funciona muito bem para mim e funciona muito bem para muita gente porque a procrastinação é uma força de resistência que vai tentar te convencer racionalmente e se você não der uma cara duvidosa a essas argumentações racionais a tendência é que você perca para a procrastinação. Então, decara a sua procrastinação, personalize, personalize. No meu caso, é o vilão da Marvel, o Thanos. A terceira dica para que você seja hiperracional quando o assunto é auto-sabotamento e procrastinação é conte até três e faça. Não quer estudar? Conte até três, vá para a mesa e abra o livro e comece a ler, seja o que for. Ao ocupar a tua mente fazendo, a tua cabeça não fica desocupada para os argumentos racionais da procrastinação. Depois de contar até três e ir e fazer, no momento em que efetivamente você começar a fazer, você vai perceber que depois do início, ou seja, a continuidade é muito melhor de ser executada e há muito menos resistência depois de iniciado. A procrastinação é muito forte enquanto você está parado pensando sobre se vai ou não fazer, mas no momento em que você dá o pontapé inicial e faz, a procrastinação perde muito da sua força poderosa racional porque você ocupa a sua mente fazendo e deixa de ouvir o Thanos que quer te fazer ficar parado. A quarta dica diz respeito a um argumento racional da procrastinação que pega muita gente. A procrastinação vai fazer você pensar no futuro e vai dizer que esse projeto é muito difícil de ser conquistado que você nunca vai conseguir então é melhor você desistir. Nesse ponto não adianta contra-argumentar com a procrastinação porque se a gente pensa por exemplo em passar em concurso esse projeto é difícil esse projeto é demorado mas a parte que você nunca consegue a parte que você não tem condições de passar essa parte não é verdadeira. Então para ser hiper racional nesse ponto eu recomendo veementemente que você trave com a procrastinação uma batalha diária. Todas as vezes que o Thanos quiser dizer para você que um projeto de médio e longo prazo é complicado você restringe essa batalha de discussão racional com o Thanos somente ao dia ao que você tem que fazer naquele dia porque se você entrar nessa batalha provavelmente você perde. De fato existem mais argumentos se você for pensar no projeto a longo prazo para te fazer desistir do que não e se você efetivamente está inclinado a não fazer esses argumentos de projeto a longo prazo podem te pegar. Então resuma a batalha de discussão com o Thanos ao dia ao que você tem que fazer naquele dia naquela hora naquele momento. Olha para o Thanos e diz o seguinte ó Thanos a nossa discussão é sobre hoje é sobre o que eu tenho que fazer hoje esquece o futuro. E a quinta e última dica para que você seja hiperracional e evitar a procrastinação é a seguinte nunca subestime o Thanos a procrastinação vai voltar no outro dia com outros argumentos às vezes mais racionais e melhor elaborados do que aqueles que ela te apresentou no dia anterior. Então venceu o Thanos venceu a procrastinação no dia ótimo você se encontra fortalecido porque você enfrentou a procrastinação e nesse caso venceu o Thanos. amanhã ele vai voltar com outros argumentos e muitas vezes melhor elaborados para que você fique onde está e não faça o que tem que fazer. Se isso acontecer e vai acontecer é bom que você não subestime o poder do Thanos para te fazer ficar parado e não se movimentar. Nesse caso lute cada dia de uma vez e nunca subestime o poder do Thanos no dia posterior. Com essas cinco dicas a procrastinação é uma resistência universal não sinta culpa por sentir vontade de procrastinar. Personalize a procrastinação na cara de um vilão para que os argumentos racionais deixem de ser racionais efetivamente. Conte até três e comece a fazer ocupando sua mente com a tarefa para que a procrastinação pare de falar no seu ouvido. Tenha batalhas diárias e especificamente diárias com o Thanos nunca batalhas para o futuro nunca para projetos de futuro a batalha é hoje e nunca subestime a inteligência do Thanos na próxima batalha com essas cinco dicas eu parei de me auto-sabotar e parei de procrastinar as tarefas que embora eu queira não goste de fazer. Com um pouco de entendimento neurocientífico e com estratégias bem definidas para enfrentar a procrastinação sabendo do que se trata e sabendo como ela age você consegue parar de procrastinar e você consegue parar de se auto-sabotar. E se esse efetivamente é o seu problema de estudar para os concursos da advocacia pública ou concursos em geral você encontra nesse vídeo cinco dicas importantes para começar a colocar em prática hoje e parar efetivamente de procrastinar e de não realizar aquilo que você tanto quer que é passar no concurso. Espero que esse vídeo te ajude muito a entender o processo de procrastinação e mais que isso superá-lo vencê-lo. Muito obrigado pela sua atenção forte abraço e até os nossos próximos encontros.